O podcast de storytelling é um podcast onde a gente conta uma história. A tradução literal de storytelling é contar uma história. Então a gente conta uma história. Ela pode ser roteirizada ou, no caso do Baseada em Fatos Reais, ela não é roteirizada. Então a gente conta ela através do improviso. Então não tem fala ensaiada. E aí a diferença na hora de pós-produzir esse episódio é que a gente coloca alguns elementos sonoros. A gente faz a sonorização como se fosse uma rádio novela. O microfone não faz muita diferença, isso que é verdade. Você não tem gente que grava propaganda no microfone, mas o gravador faz diferença porque um gravador de áudio digital já tem alguns ajustes ali que podem eliminar, eliminar a necessidade de uma mesa de som, etc. Quando eu comecei a fazer o podcast era muito simples porque eu gravava no celular e eu mesma editava no Audition no meu computador, no meu Mac em casa, sem muito requinte. Como o Paulo falou, não tem muita desculpa para não fazer. É muito mais fácil até do que vídeo. Muito mais fácil até do que vídeo. Mas o vídeo é uma coisa mais popular. Se você quer ficar famoso, faz vídeo. Você conseguiu publicidade dentro do podcast? Pode acontecer? Pode, mas ainda está difícil. E o mercado ainda é muito pequeno. Em si, assim, o podcast em si trazer dinheiro, de que forma que ele poderia trazer? Ou você vendendo um produto diretamente através dele, né? E tem alguns podcasts que fazem isso, vendem livros, camisetas. E tem um serviço, né? No caso, eu vendo aulas, no caso, né? Ou você, como uma mídia, né? Colocando espaço de publicidade. Mas isso é muito pouco ainda. São bem poucos podcasts que conseguem fazer isso. E menos ainda que conseguem fazer isso de maneira sustentável, né? Em geral, os que ainda conseguem são coisas esporádicas que acontecem. Minha dificuldade inicial foi entender o pergunte do que eu fosse. Porque eu não vou te perguntar, né? Eu escolho podcasts, inclusive, que não são os placados. O podcast no Brasil começou como uma coisa nerd, né? Tem o Jovem Nerd e tudo, que é o maior podcast. Depois teve um monte de podcasts parecidos. E aí, depois, você crescendo a mídia e entrando em outros formatos, como o Mamilos, você começa a ter a opção de conteúdo para pessoas que são fora desse nicho. Mas é aos pouquinhos que você vai construindo. O que eu percebi, assim, no último ano, eu comecei com algumas mulheres do meu entorno, mas não me conectando muito com as mulheres que faziam podcast já, né? Porque eu não tenho que a gente poder se conectar e conectar com outras. E o que eu percebi é que a gente, estando juntas, a gente consegue muito mais. A gente alcança muito mais. A gente divulga melhor o trabalho. Então, as vezes, em vários sentidos. E aí, o que eu recomendo é que tem a parte de gente, junto com as mulheres que estão fazendo, e a gente, junto, vai junto com esse espaço. A gente está construindo essa rede das mulheres podcast. Então, eu já me sinto com mais iguais no meio. Mas ainda é um ambiente bastante masculino. E, por exemplo, de storytelling, quando eu fui convidada por um grupo no Telegram de pessoas que fazem podcast storytelling, que já é um nicho dentro da podosfera no Brasil, eu era a única mulher.